Música É próximo a vez que magicamente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Música 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 O que é isso? Tem que correr Mas tá tipo o cor Não vai ver É próximo a vete que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Aparece pra ela E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.